Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB24 Pessoal, chegamos na grande final do BBB24 após a eliminação da Alane, o último paredão, a última eliminação Alane foi a eliminada, então ficaram para a final o Davi, a Isabelle e o Matheus quem será o campeão do BBB24 quem vai vencer o BBB24, deixe nos comentários pessoal para quem vocês estão torcendo a grande final será na próxima terça-feira, dia 16 quem será o campeão, vamos ver aqui no Albarazio Cigano pessoal, começando com o Davi, deixe nos comentários pessoal se você está torcendo pelo Davi, vamos ver aqui o Davi vai ser o campeão do BBB24 o Davi será o grande campeão do BBB24 as energias que no Albarazio Cigano para o Davi o Davi será o campeão do BBB24 vamos ver aqui no Albarazio Cigano as condições energéticas aqui para o Davi o Davi será o campeão do BBB24 o Davi vai vencer o BBB a final é terça-feira, na próxima terça-feira, dia 16 vamos lá, o Davi será o campeão do BBB24 vamos lá, aqui a carta do livro a carta do sol, a carta dos lírios, a carta do jardim a carta do urso, a carta da chave a carta da árvore da vida vamos lá, continuando a carta do buquê de flores e a carta das montanhas olha só pessoal, finalizando com a carta das montanhas um distanciamento, mas veja o distanciamento positivo a carta do livro trazendo lá questões muito favoráveis junto com a carta do sol a carta do sol é uma carta muito positiva já traz essa resposta positiva a carta dos lírios também é amadurecimento a carta do jardim é trazendo questões favoráveis escolhendo questões favoráveis o Davi e até um certo controle já aqui com a carta do urso centralizando a carta da chave também abrindo os caminhos a carta da árvore da vida a carta do buquê de flores olha pessoal, muito forte aqui para o Davi as energias que muito forte para o Davi a gente vai ver no tarô aqui e também a gente vai ver para a Isabela e para o Matheus mas por enquanto aqui no baralho cigano muito forte para o Davi aqui vamos ver aqui no tarô três cartas no tarô o Davi vai ser o campeão do BBB24 as energias que no tarô Davi será o grande campeão do BBB24 as energias que no tarô para o Davi o Davi será o campeão do BBB24 vamos ver aqui no tarô a carta dos enamorados a carta da imperatriz e a carta do carro olha só pessoal muito forte aqui a carta dos enamorados a carta da imperatriz a carta da imperatriz traz controle a carta do carro também movimentação ação muito forte aqui finalizando finalizo com a carta das montanhas aqui pessoal porque pode ser até a questão do distanciamento do resultado no momento ali do anúncio na votação pode ter um distanciamento então vejo questões muito favoráveis aqui para o Davi começando com a carta do livro aqui e a carta do sol trazendo questões favoráveis então muito forte aqui com a carta da chave também abertura de caminhos colhendo buscando a resposta a carta da montanha no final como eu falei pode ser o distanciamento na votação a carta da imperatriz também é um certo controle e também a intuição talvez o Davi já esteja muito certo talvez da vitória então já tem uma certa questão positiva em relação aos pensamentos dele a carta da imperatriz traz questão de intuição muito forte e a carta do carro movimentação ação acelerando aí então muito forte aqui para o Davi vamos ver para a Isabelle vamos lá bom pessoal vamos lá então para a Isabelle a Isabelle está na final junto com o Davi e o Matheus deixe nos comentários pessoal para quem vocês estão torcendo vamos lá então a Isabelle vai vencer o BBB 24 as questões energéticas aqui no baralho chegando para a Isabelle a Isabelle vai ser a campeã do BBB 24 a final será na próxima terça-feira dia 16 quem será o campeão do BBB 24 deixe nos comentários quem está torcendo para a Isabelle a Isabelle vai ser a campeã do BBB 24 a Isabelle vai vencer o BBB 24 as energias que no baralho chegando para a Isabelle a Isabelle vai vencer o BBB 24 vamos ver aqui no baralho chegando para a Isabelle vamos lá aqui a carta do Cavaleiro olha a carta dos Peixes a carta do Destino da Escolha a carta da Cegonha a carta dos Trevos a carta da Aliança vamos lá a carta do Cão a carta da Cruz e a carta da Árvore da Vida olha só pessoal também né é uma tiragem positiva para a Isabelle somente na última linha a carta da Cruz trazendo uma questão de dificuldade aqui né talvez da Isabelle né começando com a carta do Cavaleiro trazendo mensagens favoráveis questões positivas algumas escolhas superação a carta da União também fala sobre a questão da União dentro da casa né a carta do Cão também fala sobre amizade sobre questões que ela pode ter essa parceria dentro da casa com o Davi a tiragem para o Davi também é positiva aqui para a Isabelle também é positiva somente a carta da Cruz aqui um certo sacrifício uma certa dificuldade que lá na última linha a carta da Árvore da Vida também é uma carta muito positiva vamos ver aqui no tarô três cartas no tarô a Isabelle vai vencer o BBB 24 a Isabelle será a campeã do BBB 24 as energias que para a Isabelle a Isabelle vai vencer o BBB 24 vamos ver aqui no tarô três cartas a carta do diabo a carta da temperança e a carta da justiça bem parecido aqui né até um pouco o parelho em relação ao Davi tem a carta do diabo também que mostra indo com muita força também trazendo questões materiais a carta da temperança também mostra aquela questão de cautela a carta da justiça o resultado vindo de forma justa olha pessoal eu vejo bem positivo também tem alguma situação aqui como eu falei a carta da cruz que talvez em relação ao Davi pode ter essa dificuldade aqui né na tiragem em relação ao Davi a tiragem do Davi a carta da cruz aqui que traz uma certa dificuldade a carta dos trevos também em certo momento pode ser uma barreira aí também né uma barreira em relação a questão da união a união dentro da casa que ajudou bastante né talvez desde o início do BBB essa amizade com o Davi pode trazer também né uma certa dificuldade talvez aí favorecendo mais o Davi né nessa final então é uma tiragem também positiva para a Isabelle a gente vai ver para o Matheus para definir aqui quem será o campeão do BBB 24 nas energias do Barazigano e do Tarot tá bom vamos lá então para o Matheus vamos lá então para o Matheus Matheus na final do BBB 24 com o Davi e com a Isabelle deixe nos comentários pessoal quem vai ser o campeão vamos lá então vamos ver aqui as energias para o Matheus o Matheus vai ser o campeão do BBB 24 as energias aqui para o Matheus pessoal deixe nos comentários quem está torcendo aí para o Matheus vamos lá então Matheus será o campeão do BBB 24 as energias aqui para o Matheus Matheus será o campeão do BBB 24 afinal será na próxima terça-feira dia 16 o Matheus será o campeão vamos ver aqui no Barazigano para o Matheus aqui a carta da âncora a carta da mulher a carta da aliança a carta da foice a carta da lua a carta da casa a carta da torre a carta do navio e a carta do cão olha só pessoal em relação ao Davi e a Isabelle que para o Matheus eu vejo mais difícil talvez a questão da união da aliança da Isabelle com o Davi lá na primeira linha pode trazer essa questão de estagnação uma estagnação que talvez possa ter vindo lá do início a carta da âncora mostra isso então muito forte que em relação ao Davi e a Isabelle o Matheus tem cartas difíceis a carta da torre inclusive que na última linha tem questões infavoráveis no final a carta do cão acreditando também mas vejo em relação aos dois um pouco mais difícil aqui para o Matheus a carta da lua também no centro trazendo questões desfavoráveis vamos ver aqui no tarô o Matheus será o campeão do BBB 24 as energias aqui para o Matheus o Matheus vai vencer o BBB 24 final próxima terça-feira dia 16 o Matheus será o campeão do BBB 24 vamos ver aqui no tarô para o Matheus olha a carta do enforcado a carta da morte aqui a carta da morte e a carta do Papa pessoal olha só a carta da morte a carta do Papa a carta do enforcado bom pessoal define aqui muito forte essa questão de que o Matheus não será o campeão do BBB 24 muito forte que é a questão da estagnação em relação a alguém que aqui mostra a carta da mulher que talvez possa ser a Isabelle e a questão da união também com o Davi desde o início e pode trazer essa questão mais positiva para ela então aqui para o Matheus eu vejo alguns cortes aqui alguma situação difícil a carta da torre também é uma situação não vinda da maneira que ele esperava mas tem no final aqui acreditando e tendo questões fortes aqui questões positivas para o Matheus mesmo que ele não consiga vencer então o pessoal está muito forte no tarot também a carta do enforcado a carta da morte uma finalização aqui então está muito forte essa questão de que o Davi será o campeão a Isabelle o pessoal pode ficar em segundo e o Matheus em terceiro está muito forte essa questão aqui ligada na atiragem a gente está sempre tem uma ligação muito forte com a Isabelle em relação ao Davi mas mesmo assim entre os dois aqui eu vejo as energias mais positivas para o Davi respondendo a pergunta quem será o grande campeão do BBB24 será o Davi segundo lugar aqui pela atiragem no baralho cigana do tarot ficará a Isabelle em terceiro lugar ficará o Matheus pessoal tá bom bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa atiragem pessoal se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa atiragem tá bom pessoal e eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau 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 Tchau